Bom, agora nós vamos falar sobre potenciação e nós temos aqui primeiro a definição de potenciação. O que é a definição de potenciação? É um produto de fatores iguais. Então nós temos aqui que a elevado a n é igual a a vezes a vezes a vezes a e você vai multiplicar isso n vezes. E o resultado vai ser um número b. O nome desses números você tem que saber também, pois no exercício pode falar para você, dado uma potência que o expoente é 8, você tem que saber qual é o expoente. Então nós temos aqui, o n é chamado de expoente e indica quantas vezes você vai multiplicar o a. E o a é chamado de base, é o número que vai ser multiplicado, sendo que o n não entra no cálculo. O n só indica quantas vezes você vai multiplicar a base. E o resultado final que é chamado de potencia. Então nós temos aqui mais uma observação, se o a for um número diferente de zero, quando o expoente for negativo, o a elevado a menos n é 1 sobre a elevado a n. Inverte-se a base e o expoente fica positivo. Por exemplo, nós temos aqui 3 à quarta, que vai ser 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, igual a 81. 2 elevado a sexta vai multiplicar o número 2 seis vezes, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 64. Aí nós temos alguns casos particulares, certo? São quatro casos particulares que você não precisa calcular, tem que só saber quais são esses casos. Se a base é 1, nós temos que 1 elevado a qualquer expoente é sempre igual a 1. O 1 é elemento neutro da multiplicação, portanto, nós temos 1 vezes 1 vezes 1, vai ser sempre 1. Se o expoente é 1, qualquer número elevado a primeira potência é igual a ele mesmo. Isso indica que todo número real também é uma potência, sendo que o expoente vai ser sempre 1. Base zero. Quando a base é zero, o zero elevado a qualquer expoente vai ser igual a zero. O zero é o elemento neutro da multiplicação, elemento nulo da multiplicação, certo? E o expoente zero, qualquer número elevado a zero é igual a 1, com exceção do próprio zero. Zero elevado a zero não existe, certo? E qualquer outro número elevado a zero vai ser sempre igual a 1. Depois dos casos particulares, nós temos as propriedades de potência. Quais são essas propriedades? Primeira delas, produto de mesma base. Quando nós temos um produto de mesma base, nós temos aqui no caso A vezes A, conservamos a base e somamos os dois expoentes, certo? É bem simples, basta conservar a base e somar os expoentes. Divisão de mesma base. Nós temos aqui A elevado a M dividido por A elevado a N, então nós temos que conserva-se a base e subtrai os expoentes. Então, não confunda as coisas. O produto, conservamos a base, somamos os expoentes. Na divisão, conserva a base e subtrai os expoentes. Terceira propriedade, potência de potência. Nós temos uma potência A elevado a M, elevado novamente a N. Conserva a base e multiplica-se os expoentes, certo? Quarto, produto de mesmo expoente. Então, nós temos aqui que as bases agora são diferentes, um é base A, o outro é base B, e os expoentes que são iguais. A elevado a N vezes B elevado a N, conserva-se o expoente e multiplica-se as duas bases. Então, nós temos A vezes B elevado a N. Quinta, divisão de mesmo expoente. Nós temos a mesma regra para a outra do produto. Uma divisão A elevada a N por B elevado a N, divide-se as bases e conserva o expoente. Vamos agora a alguns exemplos. Então, nós temos aqui o primeiro exemplo, produto de potência de mesma base. 2 à terceira, vezes 2, vezes 2 à quarta. Conservamos a base e somamos os expoentes. Só não esquecendo que aqui em cima desse 2, eles têm 2 elevado à primeira. Então, nós temos que somar 3 mais 1 mais 4. Então, fica 2 elevado a essa soma, 2 à oitava, igual a 256. Divisão de potência de mesma base. Conserva-se a base, subtrai os expoentes 7 e 3. 7 menos 3, resultando em 2 elevado a quarta, que é igual a 16. Produto de mesmo expoente. As bases são diferentes e os expoentes são iguais. Multiplica-se as bases, 2 vezes 3, conserva-se o expoente, que é 3. 2 vezes 3 vai dar 6, elevado à terceira, que efetuando o cálculo, 216. Divisão de potência de mesma base. O que nós temos que fazer? Dividimos as duas bases, 10 dividido por 5, conservamos os expoentes. 10 dividido por 5, 2 elevado ao quadrado, que é igual a 4. 2 elevado à terceira, elevado ao quadrado, nós temos aqui uma potência elevada a outra potência. Conserva-se a base, multiplica-se os expoentes, 2 vezes 3, que vai resultar 6, e 2 elevado a 64. Uma observação, vou fazer aqui no cantinho, nós temos o seguinte, 2 elevado ao quadrado, elevado ao cubo, é diferente de 2 elevado ao quadrado, elevado ao cubo. Quando nós vamos calcular esse primeiro aqui, nós temos o seguinte, primeiro nós calculamos essa potência, que é 2 elevado ao cubo, então dá como resultado, 2 elevado à oitava, que é diferente do outro com parênteses, nós multiplicamos os expoentes, 2 vezes 3 dá 6, certo? Então nós temos que perceber que um parênteses faz muita diferença na matemática. E agora vamos passar para alguns exemplos com exercícios resolvidos. Então nós temos aqui um exercício, qual o valor da expressão? 2 elevado ao quadrado, elevado ao cubo, novamente, 2 elevado ao quadrado, entre parênteses, elevado ao cubo, menos 2 elevado a 32, dividido por 2, é 24, menos 2 vezes 2 ao quadrado, vezes 2 à quarta, mais 2 ao quadrado, sobre 3 elevado a menos 2, elevado ao quadrado. Então para começar esse cálculo, nós temos o seguinte, nesse primeiro termo aqui, nós temos que resolver primeiro a expressão que está aqui em cima, que é 2 elevado ao cubo. Então nós teremos que ficar a base 2, elevado a 2 vezes 2, vezes 2, que é o resultado de 2 ao cubo. Potência de potência, nós conservamos a base e multiplicamos os expoentes. Então nós temos 2 elevado a 2 vezes 3. divisão de potência de mesma base, conserva-se a base, subtrai os expoentes, 32 menos 24. Produto de potência de mesma base, conservamos a base e somamos os dois expoentes, 2 mais 4 aqui no caso. Dentro desse parênteses, 2 ao quadrado, por enquanto, permanece, esse 3 que o expoente é negativo, invertemos a base, e o expoente fica o quê? Positivo. Então nós teremos 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado. Esse 3 a menos 2, ele passa a ser um expoente positivo. E continua elevando ao quadrado. Aqui nós temos como resultado 2 à oitava, esse outro aqui, 2 vezes 3, 6, 2 à sexta, 32 menos 24, 2 à oitava, e 2 mais 4, 2 à sexta. 2 à oitava com 2 à oitava cancela, 2 à sexta com 2 à sexta também. Sobra aqui para nós o quê? Certo? Somente o resultado deste último aqui. Conserva a base, multiplica os expoentes. Então, 2 ao quadrado vezes 2, 3 ao quadrado também multiplicado por 2, como resultado 2 à quarta, vezes 3 à quarta. Resultado final, conserva-se o expoente, multiplica as bases, 2 vezes 3 à quarta, que é igual a 6c, 6 à quarta. E a alternativa D de dado. Então, trabalhar com potências, basta você prestar bem atenção e aplicar as propriedades corretas. Segundo, um exercício também, bem simples, dividindo o número 4 à quarta, elevado ao quadrado, por 4 elevado à quarta, obtém-se o número, qual deles? Primeira parte, esse 4 elevado à quarta, elevado ao quadrado, entre parênteses, resolvemos primeiro a potência que está aqui. 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16, dividido por 4 elevado à quarta. Conserva-se a base, subtrai os expoentes, 16 menos 4, isso é igual a 4 elevado à décima segunda, alternativa E. Certo? E mais um exercício de exemplo, nós temos aqui, sendo x igual a 2 elevado a 40, y igual a 3 elevado a 30, e z igual a 5 elevado a 20, qual deles é o maior? Gente, para comparar duas potências, nós temos que ter o quê? A mesma base, certo? Ou o mesmo expoente. Se tivermos a mesma base, o número que tiver o maior expoente será o maior. Se tivermos o mesmo expoente, o número que tiver a maior base será o maior. Então, essa base que nós temos aqui, base 2, 3 e 5, só que os expoentes são múltiplos de 10. Então, o 2 ao 40, nós podemos escrever 2 à quarta entre parênteses elevado à décima, pois 4 vezes 10 é igual a 40. 2 à quarta é 16, nós temos então 16 à décima. O 30, também múltiplo de 10, podemos escrever 3 ao cubo, parênteses, elevado à décima, 3 vezes 10 dá 30. 3 ao cubo é 25, 27 elevado à décima. 5 elevado a 20, 5 ao quadrado, entre parênteses, elevado à décima. 2 vezes 10 dá 20. 5 ao quadrado é 25. Então, todos agora estão elevados ao quê? À décima. Como está elevado à décima, o que tem a maior base é o maior valor. No caso, então, a maior base é o 27, o maior desses números é o y. Isso é o que nós temos que falar sobre potenciação. Bons estudos para vocês.